A gente começa mais uma semana com agravamento da crise política, que não para. Agora, essa entrevista do Joesley Batista, que fala do presidente Temer como a quadrilha mais perigosa do Brasil. Eu sempre, quando vejo tudo isso que está acontecendo, eu volto, senador Eumano, e Vossa Excelência teve um papel muito digno nesse processo, ao olhar aquele processo lá atrás do impeachment. Como é que a gente chegou numa situação como essa? Nós paramos o país depois da vitória da presidenta Dilma. Acabou a eleição, o senador Aécio Neves, três dias depois, entrou pedindo recontagem de votos. Todos os tipos de manobras, depois do TSE, chegou o ridículo de pedir que a sua chave, chapa, fosse diplomada no lugar da chapa da presidenta Dilma Rousseff. Isso me vem como filme, porque o país parou. Aí teve a eleição de Eduardo Cunha para presidente da Câmara dos Deputados. E aí era pauta-bomba, atrás de pauta-bomba. O Brasil não andava, não deixavam a presidenta Dilma governar. E a aliança do PSDB com o Eduardo Cunha, do senador Aécio com o Eduardo Cunha. Foram os principais personagens desse impeachment, desse golpe contra a democracia brasileira. O outro personagem, eu sempre me refiro como os três capitães do golpe, Eduardo Cunha que está preso, o senador Aécio Neves que está afastado, e esse presidente Temer que envergonha o Brasil. Isso foram os condutores desse golpe. Que tamanha irresponsabilidade a gente meter o país. Eles diziam que era tirar a Dilma, que resolvia tudo. A economia retomar o crescimento, porque o problema era um problema de confiança dos empresários. E eu, quando vejo a economia, trouxe até aqui semana passada um gráfico mostrando o crescimento do desemprego, que já vinha desde o governo, desde o governo da presidenta Dilma, mas o crescimento muito mais violento do desemprego depois que Dilma deixou o Palácio do Planalto. São dois milhões e meio de desempregados só nesse período do governo Temer, em um ano. E agora festejaram, dizendo que houve um crescimento no primeiro trimestre de 1% do PIB. Senador Eumano, desse crescimento de 1% do PIB, 13% foi agropecuária, uma safra agrícola gigantesca. Do 1%, 0,9% é a safra agrícola e exportação. Quando a gente vai ver os números sobre a economia interna brasileira, o que houve? Queda do investimento de 1,6%. Queda no consumo das famílias, queda no gasto do consumo do governo. Nós estamos patinando e os números, infelizmente, porque o que a gente mais queria nesse momento era a retomada do crescimento econômico, é de uma nova retração para o segundo trimestre. Hoje fizeram a nova revisão do mercado, falando em crescimento apenas de 0,4% nesse ano. Isso é uma estagnação gigantesca. Porque não há uma política concreta para fazer a economia crescer, não. Não há, pelo contrário, nós só vamos agravar a situação econômica com essa política desse governo. Primeiro que a gente sabe, a política de austeridade fiscal, no momento de recessão e depressão econômica como essa, só piora a situação da economia. Frustra receitas, que continuam caindo mês a mês a arrecadação do governo federal. E nós estamos também fazendo uma outra coisa. O presidente Lula sempre dizia muito que ele fez a economia crescer porque colocou o dinheiro na mão do povo pobre brasileiro. E fez isso das mais diversas formas possíveis. Recuperando o poder de compra do salário mínimo, nós subimos mais de 77% acima da inflação, disponibilizando o crédito. Mas ele fez uma política também que teve um grande impacto na previdência social. Esse aumento no salário mínimo, quando chegava na previdência social, não tem jeito. Uma aposentada que ganha um salário mínimo, ela gasta todo o dinheiro. E aquele dinheiro movimenta a economia. Pois bem, senador Mônio, nós estamos fazendo o inverso. O inverso que o Lula fez. Nós estamos tirando dinheiro da mão dos pobres. A reforma trabalhista e a reforma previdenciária vai ter um impacto muito negativo na economia. porque você está tirando dinheiro justamente das pessoas que gastam tudo que arrecadam, dos mais pobres. E eu fico impressionado com o cinismo, às vezes, dessa casa. Porque não tem nenhuma medida. Se ele diz que o problema de tudo é uma questão fiscal, das contas públicas, eu pergunto. Cadê a contribuição dos mais ricos? Não, não tem. Nada. É proibido. O Paulo Skaff da Fiesp, do Pato Amarelo, não deixa. Tributar grandes fortunas? Não. É só um aperto gigantesco em cima do povo trabalhador mais pobre do país. Agora, tudo isso, volto a dizer. Eu tenho repetido aqui, senador Humano, que eu tenho uma certeza naquele processo do impeachment, que a história ia nos dar razão, que nós íamos ser julgados, ia ficar claro para todo o Brasil e para o mundo que houve um golpe no país. Mas eu confesso ao senhor, eu esperava dez anos. Eu não esperava uma desmoralização completa desse golpe. Pouco mais de um ano estão desmoralizados. Os capitães foram esses, Eduardo Cunha, Écio e Temer. E eu me impressiono com essas classes dominantes brasileiras, porque esse pessoal sempre soube isso que o Joés aí falou, que era uma quadrilha, a quadrilha mais perigosa. Todo mundo sabia o que era o Temer. Todo mundo sabia o que era Eduardo Cunha, o que era Geddel Vieira Lima, o que era Eliseu Padilha. Talvez não soubessem do Aécio. Talvez não soubessem. E eu fico pensando, onde estão os eleitores do Aécio? Que diziam aqui, o Aécio que subiu a essa tribuna, falando de PT como organização criminosa, e fizeram essa aliança para montar esse governo ilegítimo, desmoralizado, que a gente só tem um jeito, senador Romano, pelo bem do povo brasileiro, que é de encerrar esse governo. O Brasil não aguenta a Temer até 2018, até dezembro de 2018. Ele não dirige mais nada, não dirige mais a economia brasileira, não tem autoridade para estar à frente da presidência da República, só tem o apoio de 3% dos brasileiros. Eu chamo a atenção dos deputados. Quem votar a favor desse Temer, porque você sabe, nós temos a espera da denúncia do procurador-geral Rodrigo Janot. Uma denúncia contra o presidente da República. Porque eu aqui subi essa tribuna no período do impeachment para dizer o seguinte, olha, se o Temer assumir a presidência da República, ele vai estar blindado. Ele não pode mais ser investigado, porque a Constituição é clara. Diz que um presidente da República não pode ser investigado por atos anteriores ao seu mandado. E eu fiquei pensando, o Temer vai ser blindado, não vai ter investigação. Mas, senador Mano, ele conseguiu cometer o crime, o primeiro presidente da República. Um crime comum dentro do Palácio Jaburu, como o presidente da República. Lá com o Joesley, vários crimes de corrupção, obstrução de justiça, prevaricação, vários crimes. E a gente viu fatos documentados, porque a Polícia Federal fez uma investigação e pegou o homem que ele tem designado para ser a ponto com o Joesley com uma mala de 500 mil, numa poupança, numa mala que ia ser semanal durante 25 anos. E a gente afastou a Dilma dizendo que ela cometeu crime porque fez pedaladas fiscais. É duro escutar tudo isso. Agora, eu acho que esse Brasil tem que se levantar. E nós já começamos as primeiras grandes mobilizações por eleições diretas. com a denúncia do procurador, senador Mano, a Câmara dos Deputados tem que autorizar que o Supremo Tribunal Federal dê início a um processo contra o presidente Michel Temer. Nesse caso, vai ser necessário uma autorização da Câmara dos Deputados. Não vem para o Senado. Vão ser necessários 342 votos. O Temer precisa de 172 votos. Ele disse que tem os votos. Eu não creio que seja fácil, porque vai ser televisionado, o Brasil inteiro vai acompanhar, e eu acho, sinceramente, que o deputado que não autorizar Michel Temer a ser processado, eu acho que ele não se elege a nada em 2018. Esse aí está destruído. Lá no seu Nordeste, que a popularidade do Temer é de 3%, mas lá no Nordeste é de zero. É de zero. As pessoas do Nordeste querem, sabem, defendem o presidente Lula pelo que fez pelo aquele povo lá do Nordeste. Pois bem, isso é questão de dias. Nós vamos estar discutindo isso. O país vai parar completamente. O país parado, o Temer usando toda a máquina do governo para ganhar votos em deputados. Você sabe que agora, há pouco tempo, ele negociou com a bancada ruralista um perdão, uma anistia de 10 bilhões do fundo rural, a dívida com a previdência, essa que eles querem fazer reforma. Os latos fundiários não pagaram, os ruralistas estão dando anistia. Um mega refiz para o sistema financeiro, para os bancos, para grandes empresas de 25 bilhões. Então, o país vai parar, vai ficar só em torno do Michel Temer, que vai querer livrar a sua cabeça. Eu concedo a parte ao senador Medeiros. Senador Lindbergh, é só para fazer um esclarecimento sobre essa questão do fundo rural. Eu falo isso porque no meu Estado do Mato Grosso, praticamente, a economia é baseada na agricultura, que V. Exª acabou de dizer que, inclusive, o crescimento do país se deu devido a essa estrondosa safra que houve, inclusive 27% dela foi no Estado do Mato Grosso. Acontece que havia uma decisão do STF que considerava o fundo rural porque nessas grandes fazendas que tem cozinha industrial, que tem nutricionista, que tem tudo, eles já pagam o INSS. E eles tinham entrado com a ação dizendo o seguinte, nós já pagamos o INSS porque o governo está nos cobrando mais esse fundo rural. Então, havia essa discussão e o STF tinha entendido em princípio que era, liminarmente, que era inconstitucional. e eles pararam de pagar. Eis que agora o STF julgou o mérito de vez e disse, não, é constitucional. E eles tinham pagado já o INSS e aí por isso que a maioria deles estão pedindo e eu acho até justo diante de um segmento que contribui tanto, que peçam isenção. mas não está definido ainda. Aliás, eu estou lutando para que faça e se o governo quiser que crie outro tipo de coisa. Mas você penalizar, mas colocar para pagar duas vezes é complicado. Meu Estado, eles já pagam dois tipos de contribuição, o FETAB para ajudar as estradas e outra contribuição para a habitação. E mais essa, pesa muito. Muito obrigado. Senador Medeiros, eu sinceramente eu acho isso em moralidade porque estão fazendo uma reforma da Previdência em cima dos mais pobres. O Temer se aposentou com 55 anos, agora quer que todo trabalhador brasileiro tenha 65 anos para se aposentar? Estão acabando com a Previdência Rural? Benefício de prestação continuada, sabe quem recebe? Idoso acima de 65 anos e pessoa com deficiência recebe um salário mínimo. Agora, eles vão em cima dos mais pobres. Agora, os ruralistas, grandes proprietários de terra, serem anistiados de dívida com a Previdência? É a cara desse governo. É só para o mais pobre. Você está vendo agora, o Paim é presidente da CPI da Previdência. Os maiores são negadores brasileiros e infelizmente são bancos, são grandes empresas. Essa JBS aí estava lá com uma segunda maior devedora. Isso não! Aí vão dar anistia para os grandes proprietários de terra, agora querem pegar em cima de uma pessoa, de um idoso que recebe um salário mínimo do benefício prestação continuada. Isso não é justo, senador Humano. Eu, sinceramente, acho que essas reformas tinham que parar imediatamente. Amanhã vai ter a votação da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Sociais. O que está por trás da reforma trabalhista é redução de salário de trabalhador, é precarização, porque hoje, quando você vai contratar um trabalhador, você tem que ir lá a sua jornada integral. 44 horas semanais, 8 horas por dia, hora extra. Estão acabando. Sabe o que é o trabalho intermitente? Eu, quando conto, as pessoas não acreditam. É precarização absoluta. No trabalho intermitente, que hoje não é permitido, mas se aprovado essa reforma trabalhista vai valer, é o patrão que liga para o funcionário dizendo o seguinte, olha, eu quero que você trabalhe amanhã das 6 da tarde às 10 da noite. No outro dia, você liga, não, eu quero que você trabalhe de manhã, de 8 da manhã a meio-dia. O trabalhador não se planeja, não tem mais vida, fica à disposição do empresário. É assim. Pode receber menos que o salário mínimo, porque o empresário pode chamar ele para trabalhar por horas insuficientes para ele fazer um salário mínimo. Tem uma outra figura que eu sempre falo, do autônomo exclusivo, porque todo mundo sabe o que é que é um autônomo. O autônomo trabalha por conta própria. Trabalha para várias empresas, para vários patrões, você faz vários serviços, mas o autônomo exclusivo não. É um autônomo que trabalha apenas para uma empresa. Por que eles fizeram isso? Para não pagar décimo terceiro, férias e FGTS. porque aquele trabalhador vira, sabe o quê? Pessoa jurídica. Empresário de papel, porque não é empresário coisa alguma. Então, é um pacote gigantesco, senador Eumano, de maldades contra o povo trabalhador. Eu acho que numa crise como essa, esse governo caindo, nós, do Congresso Nacional, temos que discutir o fim desse governo, a votação da PEC e das eleições diretas, porque não querem escutar o povo. Sabe por que eu não quero escutar o povo, senador Eumano? Porque se o povo for escutado, o povo vai dizer, eu sinto, eu quero mais investimento em saúde, eu quero mais investimento em educação, eu quero mais segurança pública e o povo não vai concordar com essas reformas. Estão tirando, diminuindo o tempo de horário de almoço de uma hora para meia hora do trabalhador. Você acha que alguém seria eleito presidente da República de forma direta com um plano como esse, com a reforma da Previdência como essa? Não! Aí por isso eles querem aqui eleição indireta, eleição por esse Congresso Nacional que não tem força política, não tem autoridade, vai ser um presidente fraco que vai sair de todo esse processo. Senador Eumano, nós vivemos uma fase de hegemonia brutal do capital financeiro, que hoje se apropria de ganhos da mais-valia global, está havendo uma diminuição da taxa de lucros das principais corporações capitalistas do mundo e o ensinamento do mundo inteiro num momento de crise como esse é apertar os trabalhadores, reduzir salários, retirar direitos. Eu há pouco aqui atrás falei de um absurdo, que é uma medida provisória que querem votar nesse Congresso Nacional, que foi editada por Michel Temer, uma medida provisória que permite o Banco Central fazer acordos de leniência com bancos, com o sistema financeiro em sigilo. Ou seja, eles estão se preparando para delações que vão vir e já podem agora, porque a medida provisória já está em vigência, se antecipar e fazer acordos e a gente não fica sabendo nem nós parlamentares aqui. Eu falei há pouco, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfai, foi sócio do Itaú. Quer dizer que ele pode fazer um acordo em sigilo com o Itaú, com o Bradesco, com as principais instituições financeiras do país. Eu só queria encerrar, senador Manu, indo para o encerramento, dizer que Michel Temer viajou, vai para Rússia e Noruega e eu falo sobre a situação que o Brasil vive hoje, que nós nunca vivemos uma situação de tanto desprestígio como essa que o país enfrenta no mundo inteiro. Ninguém quer parar aqui no Brasil, ninguém quer receber o Temer. eu dou um exemplo a vocês das principais lideranças mundiais que vieram à América do Sul e que fugiram do Brasil, porque uma visita de um líder mundial à América do Sul sempre tem a visita ao Brasil, porque o Brasil é o principal país da América do Sul. Então, não é comum. E veio a Angela Merkel agora, há poucas semanas atrás, foi para a Argentina, depois voou direto para o México, sem fazer nenhuma pequena escala aqui em Brasília. Sérgio Matarella, presidente da Itália, também esteve recentemente em Buenos Aires e Montevideo e evitou contatos aqui com o Brasil. Em janeiro, François Hollande da França esteve no Chile e na Colômbia, mas recusou-se a fazer uma visita oficial a esse governo ilegítimo, porque esse governo é assim que, infelizmente, o Brasil está sendo visto no mundo. Obama também, ainda enquanto presidente veio aqui à América do Sul, teve na Argentina passou longe do Brasil. Mesmo o Papa Francisco tem se recusado a vir ao Brasil, maior país católico do mundo, por receio a uma associação espiritual imoralmente condenável. Até agora, o governo do golpe só conseguiu ser anfitrião de Macri, que se dispôs a vir ao Brasil para alinhar-se ao governo golpista com o intuito de expulsar a Venezuela do Mercosul. Nas pouquíssimas viagens internacionais do Temer, a situação, Vilmar, não é melhor. Em sua estreia no cenário mundial, a imagem patética correu o mundo. Temer, anônimo, desconfortável, literalmente escanteado na foto oficial do G20, a qual revelou de forma crua, incontestável, o isolamento de um governante sem um único voto, que causa constrangimento e embaraço por onde passa. No cenário internacional, o fora Temer sempre foi uma realidade. A viagem à Rússia, senador Mano, não mudará esse fato. Moscou está preocupado com a guinada escancarada pró-Estados Unidos da política externa brasileira. Inclusive, eu quero chamar a atenção que hoje vai ter na Comissão de Assuntos Exteriores a presença daquele que foi considerado o maior ministro, um dos maiores ministros do mundo de relações exteriores, que é o ministro Celso Amorim. Agora, às 18 horas, inclusive, eu acho que a TV Senado vai transmitir. E merece os nossos aplausos que é um das maiores cabeças, um dos maiores brasileiros vivos, o ministro Celso Amorim. Então, apostaram tudo nos Estados Unidos. E a Rússia, no caso, em Moscou, eles querem, nesse momento, preservar uma relação estratégica com o Estado que faz parte dos BRICS. Engole Temer para continuar próximo do Brasil. Senhor presidente, ninguém pode culpar a comunidade internacional por evitar contatos maiores com um governo ilegítimo, corrupto, fruto de um golpe de Estado que nos fez retroceder ao lamentável status de uma república bananeira. Mas a questão maior não é essa. E eu caminho para encerrar o meu pronunciamento. O atual isolamento do Brasil decorre essencialmente de uma política externa equivocada, que colide com as grandes tendências geopolíticas mundiais. Nos anos pré-golpe, a política externa ativa e altiva dos governos progressistas alterou profundamente a inserção internacional do país. As relações bilaterais foram diversificadas, ampliaram-se as parcerias estratégicas com países emergentes, investiu-se mais na integração regional e na cooperação sul-sul, abandonou-se a ideia ingênua de que a submissão aos desígnios da única superpotência e a inclusão acrítica no processo de globalização nos faria aceder ao bravo novo mundo de independência e prosperidade. Enterrou-se a agenda regressiva da Alca assimétrica e o Brasil passou a criar espaços próprios de influência, articulando-se com outros emergentes em fóruns como o BRICS. Investimos no multilateralismo e na conformação de um mundo menos desigual. Criamos o Nasus, o Celac. Pela primeira vez, nos reunimos na América Latina todos os países, sem interferência direta dos Estados Unidos, porque a OEA foi esvaziada. Com essa política externa, acumulamos superávit comercial de 308 bilhões de dólares. Reservas líquidas de 375 bilhões de dólares. Eliminamos nossa dívida externa líquida. Tornamos-nos credores internacionais, inclusive do FMI. Aumentamos nossa participação no comércio mundial de 0,88% em 2001 para 1,46% em 2011 e obtivemos protagonismo mundial inédito com Lula se convertendo numa liderança internacional, cortejada e respeitada, figura central em qualquer fórum mundial. Celso Amorim, que eu citei há pouco, chegou a ser classificado como o melhor chanceler do mundo ao contrário do que diz o ridículo clichê conservador. Foi justamente na época dessa política externa definida como isolacionista pelos desinformados que o Brasil teve mais influência no mundo. Agora, contudo, o governo ilegítimo substituiu a política externa altiva e ativa por uma política externa omissa e submissa. Apostaram tudo, senador Amorim, nos Estados Unidos. Queriam desvirtuar o Mercosul. O Mercosul, me lembro do senador José Serra aqui, que foi chanceler. O empenho dele em dizer que nós tínhamos que acabar com a união aduaneira, a tarifa externa comum. Eles queriam, na verdade, fazer uma espécie de Alcaçul, porque aqui no Mercosul tem uma tarifa externa comum. Se você acabasse com isso, você poderia ter o Paraguai fazendo um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. E todos os produtos entravam aqui no Mercosul. Era o fim do Mercosul. Era uma espécie de Alcaçul. Então, eles apostaram tudo nisso. Só que quebraram a cara, porque foi eleito o Trump. E o que o Trump fez? Não, não, não. Eu quero aqui até a nafta. a discussão na campanha do Trump era contra o nafta, que tinha ali o México como parceiro central. Nesse momento, o que valia era uma política como a nossa, que valorizava a relação com o país emergente, uma política sul-sul. E eles ficaram agora sem saber o que fazer e o que fazem. O senador Luizio Nunes, que é o novo chanceler, só tem uma bandeira, a Venezuela. É Venezuela, são os bolivarianos, bolivarianos, do ponto de vista de uma política externa. Não há nada mais insignificante. Nós estamos sem estratégia, nós estamos sem rumo. E eu queria aqui encerrar meu pronunciamento falando da minha preocupação, dessa movimentação de forças armadas brasileiras com forças armadas norte-americanas na Amazônia. Primeiro, porque eu acho que tem uma relação ali com a Venezuela. E você sabe que está sendo construída uma nova doutrina Trump, que se impõe agora nessa relação com Cuba. Nós fizemos uma nota da bancada do PT denunciando a posição do Trump que desfez tudo que foi construído pelo Obama na relação com Cuba. Agora, é muito estranho e preocupante. E eu encerro dizendo isso. Essa movimentação conjunta de tropas brasileiras com tropas norte-americanas na Amazônia. Isso, para nós, é um atentado à nossa soberania nacional. E eu fico medo de gerências externas em outros países da América Latina. De forma, senador Mano, que eu agradeço Vossa Excelência, eu sei que meu pronunciamento foi longo, porque comecei falando dessa crise, falei de eleições diretas, das reformas, e, por fim, falei dessa política externa, desse governo, que, na verdade, conseguiu destruir toda uma série de conquistas. Eu me lembro que nós, brasileiros, quando viajávamos pelo mundo afora, a forma como olhavam para o Brasil, o respeito ao Brasil, o respeito à figura de Luiz Inácio Lula da Silva, que querem destruir o maior brasileiro vivo, uma perseguição infame. Então, tempos estranhos nós estamos vivendo, mas eu acredito na força do povo brasileiro. Nós vamos desalojar esse Michel Temer aí e convocar eleições diretas, porque 90% da população brasileira querem direta já. Muito obrigado, senhor presidente.